E aí galera do canal Gui Pesca Imbracável E já começa dando like, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando Fazendo um monte de coisa aí pra ajudar a gente Beleza galera, é isso aí mesmo, compartilhar Ó, você que tem um amigo, você que já me segue, aí você tem um amigo Você indica seu amigo pra me seguir no canal, já vai tá me ajudando Como eu já tô com 500 e pouco, quase 600 Aí ó, desses 600 já inscrito Falar com 600 amigos vai pra 1200 Aí eu já consigo a minha primeira meta que é de mil inscritos E monetizar meu canal Eu já tenho conteúdo suficiente pra monetizar o canal de visualização De minutos assistidos, eu já bati até a meta de minutos assistidos Só falta bater a meta de mil inscritos Entendeu? O meu maior vídeo de visualização aqui no canal é de 65 mil visualização E um vídeo de 8 mil ponto 4 visualização E ela vai me mostrar aqui ó, a varinha de pesca que ela pescava antes Aqui gente, a varinha de pesca que ela pescava antes E agora vai ser substituída Por essa aqui Mostra aí como é que ela é Deixa eu botar a varinha aqui Agora Mostra aí Ela tem boinha por causa... Eu uso boinha por causa de enganchador Também Ela é assim Ela é assim Que é o que é legal E a varinha mais Marinha Comprada hoje gente Olha aí gente Aí a varinha nova dela vai pegar lambari Porque ela só pesca lambari Tem peixe grande No rio Entendeu? Mas aí Tipo assim Eu não uso anzal Que peixe grande Como ela é Ela é Pequena A gente tem que tomar cuidado Principalmente porque o rio aqui Onde eu passo Aqui na região de casa No giro que eu levo ela pra pescar Tem muito barranco Os lugares Então eu evito de colocar ela pra pescar Em lugares que são barrancos E que sejam lugares baixos Porque se um peixe dá de tomar vara dela Tipo ela não cai dentro d'água Devido É Eu ainda tenho que providenciar isso Porque é um colite Pra ela usar o colite Porque a mãe dela fica enrolando Pra comprar o colite Gente Essa é a verdade Até hoje ela não me comprou Então quando eu tô pescando com ela O que que acontece Eu fico pescando do lado dela Aí Eu uso um método Que ela fica presa a mim No lugar Se for algum lugar Meio que um pouco de risco E Mas eu pesco mais em areão Só que a parte que é mais areão Gente Dá um sol lascado Aí onde é o lugar Coisa é arvoresta É onde tem enganchador Esse lugar O lugar que fica Os bagra fitando Gente Pode não acreditar Aqui ó Vou chegar aqui mais perto Eu não vou tirar aqui não Não vou mostrar pra vocês O tamanho do anzol Que é Mas Pra vocês terem ideia Eu peguei outro É Duas vezes já Me aconteceu isso Eu peguei ó Com o anzolzinho Desse tamanho aqui Unha de gato Que a gente chama Tá vendo Eu peguei Dois bagra africanos Já Com esse Anzolzinho de gato Eu peguei um de Um quilo e meio Mais ou menos E o outro Da outra vez Que eu peguei Eu peguei É de Dava uns Três quilos Gente Aí foi tanto Que abriu O anzol Aí então O que que acontece Como eles são Uns peixes Que eles gostam De ficar muito No fundo da água Porque eles não gostam De claridade Da luz solar Eles gostam De lugar escuro Aí o que que acontece Eu uso a boia Como controle Hoje Pra mim pegar Só lambari Quando eu só quero Pegar lambari Eu uso a boia Como controle E com ela Eu uso sempre a boia Por causa disso Porque se eu usar Sem a boia Sem chumbar Pode acontecer Dela pegar um bagre E o bagre Levar a vara Embora dela Por isso nós Usamos esse método Assim Num dia de pesca Com ela De boia Né né E agora O que que fala Pessoal O que que Deixa o like Se inscreva No canal De novo Compartilhe Compartilhe Assistam os vídeos Compartilhe Deixa o like Ative o sininho E é isso Galera Beleza Fomos Ai gente Deixa eu falar Uma coisa Um minuto Antes Ó aqui Tem essa coisinha Preta aqui Porque eu coloquei Um pedaço De garrafa De refrigerante Pete Eu corretei Dois pedacinhos Passei Fita isolante Então a linha Não tá colocada Na ponta Da vara Porque quando a gente Coloca A vara Enverga Então eu coloquei Duas coisas Aqui ó Outra aqui ó Aí enrola A linha aqui E aqui tipo Um passador de fio Que a gente chama Aí a vara Fica ó Reta Sem morgar Sem nada A outra dela Tava muito morgada Tava muito ruim Aí por isso Que nós Compramos essa nova Beleza Então é isso Galera Fui Tchau Tchau